Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tá? E o nosso tema de hoje é... Será que eles vão se separar? É exatamente esse. Faça a sua escolha. Pedrinha azul é o montinho número 2. E a pedrinha verde é o montinho número 1. Faça a sua escolha. Número 1, número 2. Mentaliza a pessoa que você quer. Lembrando que se você quiser uma tiragem com a sua energia, é só ligar ou mandar mensagem para o WhatsApp. 21 98 773 8386, tá bom? Marca o seu horário. Energia vai ser somente a sua. Para quem escolheu o montinho número 1, vamos dar prosseguimento aqui, ó. Para o vídeo não ficar longo. Bom, será que eles vão se separar? Vamos ver o que o baralho cigano vai mostrar para a gente, entendeu? Quero pedir a galera para compartilhar, para dar o seu joinha, faça o seu comentário. E é sempre bom, né? Uma ajuda o outro e assim a gente consegue sempre manter o canal sempre atualizado. Vamos ver se essas pessoas vão se separar, hein, gente? Vamos ver se eles vão se separar. Cinco cartinhas aqui. Mentalizou essa pessoa? Vamos ver a resposta do baralho cigano aqui. Olha, uma relação lá que tem desgaste. Ih, gente, ó. Bom, olha só. Essa relação que eles estão lá, se eles vão se separar. Tem muito desgaste. Tem conversinha fora da relação. Eles estão longe um do outro, né? Não estão... Não estão na mesma vibe, entendeu, gente? Não tem insegurança nenhuma. E... Eles vivem mais como amigos do que como relacionamento. E a carta do livro fala que tem muita coisa escondida nessa relação, entendeu? E uma das partes até tenta, mas não consegue. Tem muita fofoca, tem muita confusão. Provavelmente, pra se separar, não vai demorar muito, não, hein? Mas vamos ver aqui. Vou tirar mais uma cartinha aqui. Vamos lá se eles vão se separar. A carta da árvore fala que tá tudo parado. Uma das partes até tem um sentimento. Mas não fale em separação por enquanto. Mas não tá nada bom lá, entendeu, gente? Essa foi a pedrinha número 1. Vamos ver a pedrinha número 2. A número 1 já foi respondido. Vamos ver a pedrinha número 2, hein? Se essas pessoas vão se separar. Não esquece, uma pergunta, uma consulta com a sua energia. É só chamar no WhatsApp. 21-98-773-8386. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o seu joinha. Vamos lá. A opção número 2, se eles vão se separar. Pô, coincidência, essa é a carta do livro aqui também, saiu lá. Se eles vão se separar. E como tirei 6 lá, também vamos tirar 6 aqui. Bom, gente, nesse relacionamento aqui, da pedrinha número 2, também tem muito segredo, muita coisa oculta, tá? Mas aqui diz o seguinte, essa pessoa, ele não se separa porque a pessoa que ele está, está fazendo algum tipo de magia e com isso segura ele, entendeu? O relacionamento tem algo enraizado já, existe amor. Essa pessoa que fez a magia, é ela que domina a relação, entendeu? Através de espiritismo, de magia, através de força espiritual, ele segura esse amor. Por isso que essa pessoa não se separa, entendeu? A carta do livro diz que alguma coisa oculta está sendo manipulada, por isso essa pessoa não sai dessa relação. É isso aí. Essa foi a tiragem de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o nosso vídeo. Gratidão e até mais. Gratidão e até mais.